Oi, bem-vindos ao nosso canal! Neste vídeo vamos falar sobre o que o SR é e por que é importante. Antes de começarmos, gostaria de pedir que você curta o vídeo e se inscreva no nosso canal se ainda não for um de nossos seguidores. Isso nos ajuda a crescer e a produzir mais conteúdo incrível para você. Então, sem mais demora, vamos começar! O SR é uma disciplina técnica que se concentra em garantir a confiabilidade e disponibilidade de sistemas de computador. Isso inclui tarefas como monitoramento de sistemas, gerenciamento de incidentes, otimização de desempenho e implementação de medidas de alta disponibilidade. Os profissionais de SR são responsáveis por garantir que os sistemas de computador da empresa estejam sempre disponíveis e funcionando de forma eficiente. Eles trabalham em estreita colaboração com outras equipes técnicas, como engenheiros de software e de redes, para garantir o sucesso dos sistemas. O SR é importante porque os sistemas de computador são cada vez mais críticos para as empresas e organizações de todos os tipos. Eles são usados para armazenar e processar dados, comunicar com clientes e colaboradores e realizar muitas outras tarefas fundamentais. Se esses sistemas não estiverem disponíveis ou não estiverem funcionando corretamente, isso pode ter sérias consequências para a empresa. Para ser um profissional de SRE, é importante ter conhecimento sólido em sistemas de computador e em técnicas de gerenciamento de operações. Também é importante ter habilidades de resolução de problemas, comunicação e trabalho em equipe. O SRE é uma disciplina importante que ajuda a garantir que os sistemas de computador da empresa estejam sempre disponíveis e funcionando de forma eficiente. Os profissionais de SRE são responsáveis por essa tarefa crítica e precisam de conhecimento técnico e habilidades de gerenciamento de operações para fazê-lo bem. Obrigado por assistir a este vídeo sobre o que é SRE. Espero que você tenha aprendido algo novo e esteja mais familiarizado com essa disciplina importante.